E aí, pessoas, bora continuar aqui, né, com o episódio 2 da nossa saga dos Tigers, do Tiger, no caso, que pelo jeito se fudeu no último episódio, né. Aqui, ó, depois de atravessar o sucesso a brigada, a sétima brigada, a divisão blindada dos britânicos, os Desert Rats, Voz ordena a sua tribulação a abandonar seu tanque desativado. O Tiger Grupen deve escapar da Vila de Boja a pé. Tá, basicamente, esse tanque vai ser uma missão a pé, então, que eu vou ter que... É uma tribulação de tanque a pé, pra fugir. De veras... curioso, não? Vamo lá, vamo ver se os nossos amigos vão se dar bem a pé aqui. Operação Panzergrag. Existem duas caminhas pra vitória. Destruir os tanques inimigos ou controle pontos de vitória? Rolou? Destruir tanque, agora é vit... Vamo lá, né. Cara, não faço nem dedo o que eu tenho que fazer aqui. Vamos lá, vamo lá. O Tiger Grup está movendo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É uma direita hora, Litska. Coloque o que você pode e use-o contra eles. Pegue essa arma e faça-se. Coloque o que você pode e use-o contra eles. Pegue-o contra eles! Às vezes, a discreta é a melhor parte da valoura! Bom, os que der pra matar, eu vou matar, né? Pra tentar ganhar XP aqui. Quando tiver sendo a vantagem, eu vou tentar matar sim. Nossa, isso aqui vai ser difícil. Demorado, na verdade. Eu posso correr, né? Pelo menos. Percebamos. Percebamos! Percebamos! Isso é como eu estou dando um veículo Casa Os caras me viram Vamos ir fast Matos caro Eu não sei como essa infância, faça isso! Prioridade de movimento! Vamos! Vamos! É, é foda aqui, hein? Foda por que se fosse blindado, véi? Se eu não fosse blindado... Pô, esses putos sabem onde eu tô, véi, parece? Tem um radar no meio do cu, filho da puta. Ah, mas é foda, né? É, tá aí pela aradinha do mapa, pelo menos aí eu sei que ninguém vai me surpreender daquele lado. Olha esses caras aqui, véi. Passou por dentro, foda-se. Ah, então, continue organizado. Uma granada lá pros Quintos Inferno. Bora, fují. Tem, né? Coloque um ataque e coloque a artilha! Arquiteto Greenpoint! Rápido, hora de sair! Arquiteto Greenpoint! Destrua anti-tank gun! Mais uma aqui! Uma aqui! Nossa! Precisa com quanta de munição essa aqui? 100 de munição pra fazer, mas... Fazer mais! Ainda bem mais! Cof! Cof! Não está muito rápido! Sniper! Tem dois ainda! Um aqui... E um aqui! Pelo menos fica marcado no... No mapinha, né? Piat! Já estou a metade do caminho, time! Metade do caminho! Está amplinho agora! Isso fica funcionando! Mais parceiro! Etaougado! Moira! Atenta! Só comendo! Tonto mesmo! Sempre um o horas! An! A! Que qu HAS reagrado ein Excagemoner Puta merda. 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 multi-seca e tudo bem 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 o que a gente quer Vamos ver se tem alguma coisa aqui agora Quase deu pra matar ali O Churchill Crocodile Tá aqui os amigos Sofrendo pra caralho ali Um tá aqui né, o outro eu não sei Ah é foda, o outro cara tá aqui velho Dois é melhor que nada Saia daqui Saia daqui Seu idiota We need artillery support to cover our retreat now Tiger group, Tiger group Ready Move up Chneil, follow me We can do this Mission orders off for march Marching order Spread out Warm up Achtung Ben, keep organized Bert, get down Marchion Tiger group, back to HQ Missão cumprida É, porra Isso aí Eita, porra Bom, é isso aí Próxima missãozinha já última desse grupinho aqui do Tiger Deixa o filho da puta morto lá, mas foda-se Isso aí, falou Próxima missãozinha já última